Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Você convive com alguém, com uma união estável, né? Você convive na mesma casa há mais de dois anos, né? Você tem filhos. Olha só, no vídeo anterior, né? Se você não viu, você procure aí no canal, eu falei sobre os direitos e as mudanças que houve no INSS, né? Por conta dos direitos da pensão por morte, certo? Algumas mudanças muito significativas, né? Que precisa, as pessoas precisam saber, certo? E neste vídeo eu vou falar sobre as documentações necessárias para que você, né? Infelizmente, está aí viúvo ou viúva e vive, né? Viveu, no caso, numa união estável, né? E precisa dar entrada na pensão por morte, né? Então, esses documentos aqui são necessários para comprovar o seu direito a esta pensão, tá bom? Se caso o próprio INSS não conceder, você busque seus direitos na justiça, mas não fique aí de braços encruzados, corra atrás dos seus direitos, tá bom, pessoal? Olha, a primeira documentação necessária é certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento religioso ou a própria certidão, né? De comprovação de união estável, né? Declaração do IR, onde conste o viúvo ou a viúva como dependente, IR, pessoal, significa imposto de renda, certo? Testamentos, escritura pública declarado independência econômica, provas de que mora na mesma casa com a pessoa, né? Com o segurado, conta conjunta, caso você tenha, né? Provas de que dividem contas em casa, como um, por exemplo, paga a conta de luz, tem o seu nome lá na conta de luz, como, por exemplo, eu aqui em casa, né, pessoal? Eu sou casada realmente no civil, né? Mas se eu convivesse numa união estável, essa seria uma prova, porque a conta de luz está no meu nome e a conta de água está no nome do meu esposo. Então, isso comprova, né, para a justiça uma união estável, onde dividimos algumas coisas dentro da nossa casa, entendeu? Registro em uma associação, ou um sindicato, ou conste em relação de dependência de uma união. Anotação na ficha de um livro, por exemplo, de um registro de empregados, caso você trabalhe. Apólice de seguro de vida, que tenha o segurado como beneficiário. Contrato de plano de saúde, ficha de um hospital, por exemplo, em que um conste como dependente do outro ou como responsável pelo aquele internamento, né? Olha, isso tudo é documentações importantes que você precisa levar, né, caso você queira fazer o seu pedido de pensão por morte, né? Esses são os pontos muito importantes. Agora, como era antes, né? Será que exigia tudo isso? Olha, era exigido ao menos três documentos da lista. Caso contrário, o pedido era negado. Porém, na justiça, o segurado conseguia direito apenas com testemunhas. Agora, como é lei, não será possível conseguir a pensão só com testemunhas. Mas a tendência é que juízes possam aceitar documentos de período maior de que dois anos de convivência. 24 meses, tá bom? Você não pode levar menos do que dois anos, certo? Que aí, tanto o juiz vai lhe negar, quanto o próprio INSS vai negar, com certeza. Mas se você tem mais de dois anos que convive com a pessoa, que divide contas, que tem qualquer prova de união, né, entre vocês dois, com certeza é uma documentação muito importante pra isso. Olha, prazo pra pedir a pensão e ter direitos ao atrasado, né? Eu falei no outro vídeo sobre esse assunto, mas é muito bom que eu trago aqui pra vocês novamente. Olha, Se você tem filhos menor de que 16 anos e é considerado por lei absolutamente incapaz, tem prazo de até 180 dias para pedir a pensão por morte e receber atrasado desde a data da morte do segurado. Exemplo, o segurado faleceu hoje, né, amanhã ou depois não sei as suas condições, você pode dar entrada num pedido de pensão por morte em até 180 dias e você receberá todo atrasado, se levar seis meses, né, se o INSS lhe dá uma resposta, estou dando um exemplo, que não demore tanto assim, né, infelizmente, em alguns casos está demorando sim, mas se demorar, todo atrasado você irá receber. Da mesma forma, né, nos casos dos dez mais segurados, o prazo é de até 90 dias. Até 90 dias como? Pessoas que não têm mais filho de menor, né, ou que não têm mais filho, como eu quero dizer assim, com deficiência, por exemplo, né, ele não precise de uma renda rápida, para suprir a falta do segurado, né, então ele tem até 90 dias para fazer o pedido e o tanto que demorar a partir daí, ele recebe todo atrasado, né, porém, é, olha, porém, se perder esse prazo de 180 dias e 90 dias, você recebe a partir do dia que você deu entrada, por exemplo, se você der a entrada dia 15 de novembro, vou dar um exemplo, dia 15 de novembro, e você recebeu dia 15 de dezembro, você vai receber o salário do dia 15 de dezembro, é, mas o atrasado, desde o dia da morte, do falecido, você não irá receber, tá bom, pessoal? Olha, divisão dos valores, quando houver discussões judicial para o reconhecimento de um novo dependente, outro filho, no caso, a cota dessa pessoa ficará separada até o fim da ação judicial, com isso, os dependentes comprovadamente já habilitados e que conseguiram a pensão no INSS, recebem menos. A fim da ação, os valores são liberados, né, no caso, a pessoa que deu entrada no pedido e tem o, o segurado tem filhos fora do casamento, por exemplo, né, aquele dinheiro que seria para aquele filho fora, né, do casamento, vai ficar lá retido até o fim do processo. Caso o INSS, né, não libere, não considere aquele filho, depois de algumas provas, não considere o direito de receber aquele dinheiro, aquela pensão, né, o dinheiro será liberado para a, a viúva atual, certo? A, é, ao fim da ação, os valores serão liberados. Se houver reconhecimento do novo dependente, ele recebe o dinheiro que ficou retido. Caso contrário, o dependente que já estava com a pensão terá os valores, os valores restantes. Tempo de pensão por morte será o mesmo da pensão alimentícia? É? Olha, se o segurado estava obrigado a pagar a pensão alimentícia e morre, o seu dependente receberá a pensão por morte pelo mesmo prazo que receberia a pensão alimentícia. depois disso, a previdência para de pagar o benefício, certo? Regras para pedir a pensão. A pensão é o benefício pago aos dependentes de segurados que faleceu. A duração varia conforme a idade, o tipo de benefício e o tempo de contribuição no INSS, certo? Olha, a pensão será de quatro meses se o segurado morrer sem ter pago no mínimo 18 contribuições à previdência ou o casamento estável não tiver menos de dois anos. Se tiver menos de dois anos e tiver menos de 18 meses de contribuições será pago apenas quatro meses, tá bom? Olha, a duração varia se a morte ocorrer após 18 meses de contribuições mensais ou depois de dois anos de casamento ou união estável, certo? Olha só, menores idade de dependente e menores no tempo de duração. Menores de 21 anos a pensão terá direito a três anos. Entre 21 e 26 terá direito seis anos. Entre 27 e 29 anos terá direito a dez anos de pensão. entre 30 anos e 40 anos de idade o beneficiário terá direito a 15 anos de pensão. Entre 41 e 43 anos de idade o beneficiário o viúvo ou a viúva terá direito a 20 anos de pensão por morte. E a partir de 44 anos de idade a pensão torna-se vitalícia. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, se você gostou desse assunto foi importante pra você deixa aí nos comentários um muito obrigado um beijo enorme pra cada um de vocês que convivem com alguém numa união estável que é casada tico-tico no fubá não importa o importante é que Deus abençoe cada um de vocês tá bom? Tchau, tchau.